O mundo está repleto de pessoas que amam a negatividade e as emoções ruins. Eu os chamo de urubus emocionais. Nunca se permita ser contaminado pela escuridão mental e emocional que existe nesse mundo. Esse mundo onde a maioria das pessoas só enxerga desgraças e maldade. A maioria das pessoas, elas gastam boa parte de suas vidas lendo, vendo, pensando e comentando sobre desgraças, tragédias e todo tipo de coisas ruins. Para esse tipo de pessoas, o mundo oferece um cardápio farto e também amaldiçoado. Se você ver a TV, por exemplo, os noticiários já preenchem a cabeça de muita gente. Essa trama destrutiva é muito bem arquitetada, especialmente pela TV. Essas pessoas se alimentam todos os dias de vários tipos de lixo mental. Jornais televisivos, notícias ruins, revistas que falam de coisas ruins, jornais sanguinolentos, todo tipo de coisa que você puder imaginar, todo tipo de coisa ruim é o que a maioria das pessoas gosta hoje. É impressionante. Como é que uma pessoa pode viver dessa maneira? É isso que eu me pergunto. Com tanta coisa boa no mundo, por que essas pessoas amam falar de doença, de desgraça e de tragédias? Pessoas que amam essas coisas são como moscas. Você já viu uma mosca como é que ela faz? Ela pousa em feridas e vai levando aqueles germes e aquela infecção para todo lugar, onde tiver pessoas sadias, peles saudáveis e assim por diante. Pessoas assim são como filtros, que deixam passar tudo o que é bom e retém tudo o que é ruim na vida delas. Elas vivem falando de desgraças, de má sorte, embora elas não mexam uma pena para mudar a vida delas, elas reclamam de tudo. Elas veem o desmatamento, mas nunca falam das flores que nascem todos os dias. Elas olham as enchentes e falam disso, mas se esquecem de que a chuva fertiliza os campos também, a mesma chuva. O tempo todo elas olham só o lado ruim. Elas se espantam com o número de mortes por dia no mundo, mas elas não percebem que também nascem milhões de crianças todos os dias. Elas falam dos acidentes onde pessoas morreram, mas elas raramente falam de alguém que sobreviveu. O Rio da Vida oferece água abundante e infinita a todas as pessoas, mas essas pessoas se aproximam dele com apenas uma colherinha de café e depois reclamam. Tais pessoas são como nuvens sem chuva, barcos sem leme, céu sem estrelas. São vazias, não vêm de lugar algum, não sabem onde estão e muito menos para onde estão indo. Eu lhe aconselho a perguntar a si mesmo todos os dias. Eu foco mais nas coisas positivas do mundo ou nas negativas? O que ocupa os meus assuntos? Coisas boas ou coisas ruins? Faça a sua parte para mudar esse mundo, para melhor, para deixar esse mundo melhor. Faça a sua parte para aliviar o sofrimento humano. Já tem muita gente sofrendo, creia em mim. Você pode fazer a sua parte, não é nada demais. Basta você não ficar parado sem fazer nada, porque quando você não faz nada, você já colabora para que o mal aumente. O oposto disso é tragédia. Crie novos hábitos, saia da multidão, afaste-se da grande boiada humana. Acorda, criatura! Seu futuro está indo para o ralo. Você não está percebendo? Você erra todo dia a mesma coisa? É tempo de mudar? Acorda! Você nunca vai se arrepender disso. Pense nisso. Só é necessário dar um pequeno passo todos os dias. E seu futuro já começou. Faça um pouco melhor todos os dias. Saia da multidão de dementes, de pessoas pessimistas que semeiam a negatividade. Os urubus emocionais, fuja deles. Seja completamente diferente. Eu gosto de uma frase que diz, se você sabe voar, não jogue fora suas asas, com pena daqueles que não sabem. Não seja infeliz ou pobre. Não enfraqueça a si mesmo só porque existem tantos infelizes e desprovidos. Não é descendo que você levanta os que estão abaixo de você. Suba, traga-os juntos de você e mostre-lhes o caminho. A lâmpada apagada jamais iluminará a escuridão. Pense nisso. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é trazer informações que permitam as pessoas, que ajudem as pessoas a ter uma vida melhor nas sete áreas em que a vida delas foi dividida. Se você quiser ficar por dentro dos meus vídeos em primeira mão, assine o meu canal, se inscreva-se aqui no meu canal, clique na sinetinha, deixe o teu gostei para mim, por favor, comente. Eu vou adorar saber o que você achou do vídeo. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz. Sinça-oques, belas noites e que você deixe o seu próprio делать. O se vosso grandeough, meu amigo é algo assim. O se vosso grandeonas, amém. E você passa su frente, se você quiser voltar para um ano.